Bem-vindo a Envirotech International, bem-vindo mesmo. Você que muitas vezes fica em dúvida porque você quer melhorar a sua qualidade de vida, você quer ter um negócio próprio, você quer ser um representante de um produto que faz sucesso e vai levá-lo realmente até um astral lá em cima porque você trabalha com um produto de qualidade, a Envirotech está proporcionando isso para você. É uma empresa que está no Brasil há quanto tempo, Carlos? Quase dois anos. Quase dois anos no Brasil, mas já faz muito sucesso em 40 países dos EUA, 5 anos. O que eles fazem? Eles têm produtos para você proporcionar lavagem a seco, seja do seu veículo, seja da sua casa de azulejo, de carpete, de tecido, de couro. Então tem uma gama enorme de produtos para você então fazer a lavagem a seco. E o que a Envirotech está precisando, está procurando? Você que quer ter sucesso, você que quer representar os produtos da Envirotech. Exatamente isso. Existe um grande potencial no Brasil, mundo inteiro. Qualquer pessoa procurando uma coisa extra, um rendimento extra ou uma oportunidade mesmo para o futuro, Envirotech proporciona exatamente isso. Nós temos todo o sistema que permite vocês criar um negócio. É simples fazer, o produto é de alto impacto, existe muito potencial. Nós vamos ter um encontro no dia 21 de setembro, no Maxur Plaza em São Paulo, às 9h30 de manhã. E nós estamos pedindo a gente, liga para nós, nós vamos colocar vocês em contato com um distribuidor de Envirotech internacional que vai dar mais informações sobre cada produto. E o importante, você vai conhecer de perto os produtos que eles têm. Como você pode conferir no seu vídeo, o Carl está demonstrando para a gente um carro todo empoeirado, sujo em mundo. Nós fomos testemunhas, ele colocou o produto, conforme você está podendo conferir aí, passou um paninho e pronto. O carro ficou lindo, bonito, isso é a parte externa, a parte interna também. Enfim, é um produto genial. Mil utilidades. Mil utilidades. Agora, veja bem, nossa empresa é de Las Vegas, ok? Todo mundo que ir para Las Vegas tenta ganhar alguma coisa, por favor, tenta ganhar alguma coisa. Agora, liga para a gente, 678155-676699, porque realmente vale a pena. Está aí uma excelente oportunidade, molhou toda, gente, que loucura. Agora você passa o produtinho lá para limpar aqui. E realmente vale a pena. Eles vão ficar aqui para te atender de segunda a sexta, das nove da manhã até seis horas da tarde. Sábado e domingo não abre. Fica na rua Joaquim Manuel de Macedo, 92, conjunto 22, na Barra Funda. Telefones 678155 e 676699. A Envirotec é uma oportunidade que você tanto procurava e está aí, nas suas mãos. Isso, vamos ganhar como gente.